O universo do nazismo está em alta na produção audiovisual norte-americana Recentemente nós vimos no Oscar o Jojo Rabbit Agora a Amazon Prime Video lança sua nova aposta em séries de streaming A série Hunters, roteirizada por David Will Que diz estar fazendo uma homenagem à avó que sobreviveu a Auschwitz E quem assina a produção executiva é Jordan Peele, do filme Corra, de 2017 E a grande estrela é Al Patino Que desde Anjos da América em 2003 não fazia um papel tão importante para a televisão A série conta a história de um ricaço judeu, vivido pelo Al Patino Que decide criar uma liga de justiceiros para caçar os nazistas que vivem escondidos nos Estados Unidos A série tem poucas coisas inspiradas em fatos reais Uma dessas poucas é a Operação Paperclip Que de fato aconteceu, na qual o governo norte-americano recrutou uma série de quase 1.600 engenheiros Cientistas e outros intelectuais alemães Depois da Segunda Guerra para trabalhar nos Estados Unidos durante a Guerra Fria Mas as referências ao mundo real param por aí Tanto que o Auschwitz Memoriam lançou um desagrado no seu site Dizendo que a série, ao criar uma história fictícia de um jogo em que judeus caçam nazistas Pode alimentar a ideia de que o Holocausto teria sido uma teoria da conspiração Mas afinal, Hunters vale a pena ou não? Há pontos positivos e negativos Os pontos positivos é que ela tem boas referências Por exemplo, as obras do Quentin Tarantino Especialmente Kill Bill Outra referência evidente em Hunters é Star Wars Afinal, a própria série se passa no ano de 1977 Que é o ano de estreia do primeiro filme do George Lucas Mas tem alguns pontos negativos na série Por exemplo, a atuação do Al Patino parece ter sido ligada no piloto automático Ele não faz um grande esforço de atuação para criar um personagem que te convence Além disso, a Amazon criou um campo de concentração Que parece artificial demais Ou seja, é tudo tão caprichado que tudo parece artificial Para quem gosta do tema nazismo Aqui vai uma outra dica da própria Amazon Prime Video Que é a série The Man in the High Castle Que teve quatro temporadas Inspirado no conto do Philip K. Dick E que trata da história da Segunda Guerra Mundial Ter sido ganha hipoteticamente pelos alemães e pelos japoneses Que então dividem o controle do mundo entre eles Enfim, para quem gosta da temática envolvendo o nazismo Essas são duas dicas bacanas aí